Rei dos anjos, Deus de Israel Filho do homem, grande eu sou Som de muitas águas, mais alto que um trovão Mostra-nos sua glória, cordeiro e leão Glória ao leão de Judá, que ouja o leão Glória ao leão de Judá, que ouja o leão Glória ao leão de Judá, que ouja o leão Glória ao leão de Judá, que ouja o leão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos Glória ao leão de Judá, que ouja o leão Glória ao leão de Judá, que ouja o leão Glória ao leão de Judá, que ouja o leão Glória ao leão de Judá, que ouja o leão Glória ao leão de Judá, que ouja o leão Glória ao leão de Judá, que ouja o leão Uou, uou, uou Uou, uou Uou, uou Ei, 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 ei Prepararei Prepararei O Teu caminho, Senhor Prepararei O Teu caminho, Senhor, prepararei Levantem os valis e apanem os montes Levantem os valis e apanem os montes Levantem os valis e apanem os montes Levantem os valis e apanem, vamos Levantem os valis e apanem os montes Levantem os vales, já plorem os montes Glória ao leão de Judá, que ruja o leão Glória ao leão de Judá, que ruja o leão Glória ao leão de Judá, que ruja o leão Glória ao leão de Judá, que ruja o leão Levantem os vales, já plorem os montes 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 Levantem os vales Levantem os vales